Ora então pessoal, boa noite a todos. Já estamos aqui na casa da família Martins, em direto de Santa Clara, a Nova, pertinho de Almodóvar, para quem não conhece. Amanhã já vou levar estas duas encomendas. Ela já bebeu aqui uns copinhos, já a policiala está assim... Mentira! Fizeram aqui umas chupinhas à lentejana para a gente comer. Claro que não podia faltar aqui o acordeão, não é verdade? Anda cá, Verinha, estás aí escondida. Também temos aqui a nossa Verinha. Verinha, Verinha. Então vamos lá. Vamos lá ver o que é que a gente faz agora. Também podem cantar aí desse lado, está bem? Vai lá. No tempo da minha avó, não morava-se a lareira. Enquanto não desce o nó, só um pau de cabeleira. O que é que a gente faz agora? Amor! É bom Dentro da primeira Hora Tás a provar O batom Tás a provar O batom Tás dura Quem se adora Perguntar Hoje foi bom O que a gente faz agora E valem Beijinhos para o faial Assim é que é No templo dos nossos Pais A janela Se minua A noiva trocava Ai 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 Com o noivo No meio da rua E agora todos Vamos lá O que é que a gente faz agora O que é que a gente faz agora E agora É bom Dentro da primeira Hora Tás a provar O batom Ai O que é que a gente faz agora? Beijinhos! Beijinhos para a tia Helena, muito bem na esfera da Suíça! Vamos lá! O que é que a gente faz agora? Navorar agora é bom! Dentro da primeira hora Dá-se a provar o batom Dá-se a provar o batom Dá-se tudo a quem se adora Me perguntamos se foi bom O que é que a gente faz agora? Me perguntamos se foi bom O que é que a gente faz agora? Me perguntamos se foi bom E agora temos que tirar mais uma! Última! Temos que tirar por favor! A menina Perinha! A senada direta está a comentar 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 Adeus! A aldeia Luz Beijinhos para Paris Para Valho Beijinhos para Interlaken Beijinhos para Interlaken Beijinhos para Interlaken Agora chegou a hora Da despedida Eu nunca mais sei de ver E nem vai nascer Em ti mais vida Em nome do que há de vir Tu vais partir Alguém te leva Fala a vida Deus ao mundo Que vais para o fundo Dos lados de alquebra Ficas na minha memória Passou a história Já não seduz Porém Enquanto eu viver Não te vou esquecer Como é que é? A aldeia da luz Ficas na minha memória Passou a história Já não seduz Porém Porém Enquanto eu viver Não te vou esquecer A aldeia da luz Agora aí está Obrigado pela vossa companhia Aqui temos a Vera E aqui temos o Alex Tchau, tchau 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 Obrigado.